a gente começa o vídeo pra descer o like é importante compartilhar com as pessoas e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo no canal e hoje eu vou fazer tentativas de itimalia aí na continha que eu fiz aqui já faz um tempo que eu fiz essa conta eu lembrei que eu fiz uma continha no DT337 aí eu vou fazer mais 5 tentativas e mais 5 tentativas em outra conta e mais 5 tentativas em outra conta então no total vai ser 15 tentativas da itimalia né tomar aquele sucesso pra gente e vamos nessa galera como vocês podem ver aqui ó tem fragmento aqui de itimalia 5 aqui né 5 tentativas e é isso é uma conta aqui que eu fiz aqui ó basicona mesmo só pra gravar um vídeo pra vocês mesmo e galera ativa o sininho ativa o sininho que é muito importante pra vocês não perder nenhum vídeo no canal então vamos partir porque tem mais duas contas aí pra nós fazer as fusões dessa arma legal né então vamos nessa né primeiro vamos tentar nessa conta aqui ó será que vai mano será que vai fusão eu já tentei foi na minha principal né e foi foi com sucesso mas ninguém sabe se vai nessa né eu acho que vai peraí mas tem zero de ouro né então deixa eu ver aqui ó se vai ter alguma coisa pra se vai ter alguma missão aqui pra nós tá fazendo né deixa eu ver aqui aqui não opa já veio ó já veio ouro aqui galera já veio ouro deixa eu ver se aqui vai ter ouro também vamos ver vamos ver não não tem ouro não deixa eu ver tem uma aqui que tem ouro galera deixa eu ver ó tem 10k aqui vamos ver se esse 10k vai dar certinho pra nós fazer as fusões acho que vai dar sim porque é 1600 parece 1600 né perfeito 1600 aí então dá pra fazer com sucesso então boa sorte tomar que dê sucesso tomar que dê sucesso foi primeira não foi segunda não foi terceira não foi caramba falta duas tentativas falta duas tentativas vamos nessa vamos nessa foi não foi também e caramba não foi essa conta aqui já não foi vou descartar ela mesmo não foi então agora vou pausar rapidinho aqui pra entrar nas outras contas aí vamos partir agora para outras 15 15 não outras 5 tentativas da 8 maliga como você pode ver aqui ó é umas contas antigas que eu tenho mesmo nunca mostrei no canal e é isso fusão deixa eu ver fusão de arma né ah não deixa eu ver acessórios deixa eu ver tá aqui no primeiro né armas perfeito colocar aqui fusão e perfeito outra outras 5 tentativas né tomara que dê sucesso e partiu vamos ver falhou 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 e foi nossa caramba não foi foi ixi maria não foi então nós estamos com maior sorte então agora vou tentar nas outras na última na última conta e a última conta tá bem melhorzinha tá bem melhorzinha então já volto aí pra vocês na terceira e última conta galera vamos tentar aqui e essa aqui galera é uma conta antigona minha eu nunca mostrei no canal aqui e acho que essa aqui foi a minha primeira conta do DTAM337 não tô lembrado direito mas acho que essa aqui foi a primeira aí depois parece que eu perdi ela ou fiz alguma coisa aí aí eu não consegui recuperar mais essa conta mas se eu fosse algumas coisinha aqui e consegui recuperar agora aí a minha aí a conta depois que eu criei depois dessa é uma outra conta aí que eu vou mostrar pra vocês depois só vamos tentar a última tentativa aqui ó então é que dê sucesso pra gente só só para relembrar essa conta aqui bastante então vamos nessa foi caramba não foi mano tentativa tá muito ruim tentativa de intimaria e ela foi 3 contas em nada hein 3 contas em nada foi não foi né e foi ixi mas não foi então deixa eu ver se eu tenho adicionado aqui já que não foi as inti as intimaria acontece né acontece então deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó pra vocês verem a depois a conta que eu criei né ela já era pra tá top deixa eu ver se eu tenho aqui ixi vou ter adicionado não olha só tem adicionado não deixa eu ver deixa eu ver é vou ter adicionado não acho que muitos de vocês aí conhecem galera muitos de vocês aí conhecem então foi só um vídeo por aqui galera espero que vocês tenham curtido hein deixar do like que é muito importante e é isso compartilhar hein ativar o sininho estamos com a família aí espero que vocês tenham curtido o vídeo não foi aquele vídeo nossa ia dar tudo sucesso mas acontece né acontece então sacanóizinho valeu e fui fui eu fui e aí eu fui